Bom dia turma boa que acompanha o canal Melhor do Nordeste hoje fazendo a Feira de Cavalo e Animais de Abrelima 14 de outubro de 2023 Vamos fazer uma filmagem bacana, mostrar os animais, mostrar os preços É isso aí, tamo junto Não se esqueça de ativar o sininho, dar aquele like, aquele joinha Agradeço de coração a vocês, a todos vocês Que estão participando, acompanhando, assistindo, dando joinha É isso aí, fortalecendo o nosso canal Eu só tenho a agradecer ao nosso papai do céu e a vocês Valeu, tamo junto e fica com Deus E vamos que vamos, vamos chegar ali na feira e vamos apresentar coisa boa Bom dia, bom dia turma boa Chegando aqui na feira Cid Ferradou, Ibeira Rocha Tá parecendo um porquinho gordinho ele Tá seguindo o mesmo processo teu, Cid Olha pra aí, tá parecendo um porquinho E aí vai mandar um alô pra quem? Isso aqui foi muita moça que eu comi no passado Passado não, agora há pouco Aí eu deixei comer, tô trocando a manteiga pro feijão Eita rapaz Tá comendo feijão de manhã, de tarde, de noite Tá comendo feijão de manhã, de tarde, de noite, ó pra aí o homem Tá vendo tudo, Cid Olha pra aí E hoje ele tá animado, ele tá animado hoje Ele tá animado hoje, Cid Ele tá comendo muito feijão, tá ficando animado, tá inventou? Se ele for pra Universidade do Cavalo, vai ficar triste Vai estudar ou não vai na Universidade do Cavalo? Não precisa não Precisa não, né? Já tem um professor aqui Vai coisar os cavalos lá, né? Do exército Tá inventou Vai ser da chuva armada Olha pra aí, rapaz Bom futuro o cara tem, viu? Vai ser ferrador de cavalo lá na... Vai sair formado de lá do exército, né? Vou mandar logo ele pra Ucrânia Eita lasqueira, meu irmão Tu vai pra Ucrânia? Tu vai pra Ucrânia em cima da tua? Tá da hora, por que não? Não quero deixar a turma aqui, ninguém liga pra mim Mas tu vai ser um herói morto, macho Oxe, mas... Quer ser um herói morto, é? É bom demais, cara O meu cara não sofre mais, hein? Valeu O meu cara não sofre mais Vai mandar um alô pra quem? Um alô aí pro nosso amigo Moab da Ração Tamo junto, Moab Aí vem o que? O corno é monteado, né? Eita Pode esquecer dele, né? Pode esquecer dele, né? O vaquerinho O vaquerinho, vai mandar um alô, vaquerinho Vai mandar um alô pra quem? Mamãe, pai, filho, vó Parece que ele é mudo, né? Não fala não, ele não fala não É mudo, ele Vou apertar o like Tu é mudo, é? Tu é mudo, é? Aperta o like Agora Inscreva no canal E aperta o sininho Eita coisa boa Desenrolada Falou, disse que ele era mudo Ele desenrolou Tá inventando tu? Então Rapaz Um alô pro meu amigo meu Irmão do corno piada Eita Valeu Tchau, abraço pra tu, Cid O vídeo parece que aparece o carro dele Mas tá aqui não Tá aqui não, né? O carro tá tão distante Que você nem imagina Eita Roubaram o cavalo dele Roubaram o cavalo dele Ainda não achou O senhor mandou dar o like Se inscreva no canal Pronto, olha aí É, tem que apertar o sininho Pra fortalecer o canal E vamos que vamos Porque desse jeito Aí vai ter mais conteúdo, né irmão? O sol tá bom O sol tá bom só aí Filma sozinho Olha, a feira lá tá boa, vim Tá ótima Tô vendo lá o movimento E Lacerda? Tô vendo o movimento Acompanhando no... Ah, lá no... Lá pelo grupo Manepá, né? É, tô entendendo Vou lá Pera aí, irmão Fui não, não deu tempo não É, fazer o comunicado aí Onze, doze É É, treze É Quem quiser ir pra essa feira nova É só botar aí no Google Mapa A Tacarejo Lá na estrada Na estrada de Engenho Velho Ou se não, a Tacarejo em Paulista Aí é de frente da Tacarejo É a estrada de Manepá É a estrada de Manepá, aqui, né? É, Engenho Velho É mais pra baixo, né? A estrada de Manepá Pronto, é De frente da Tacarejo Que aparece logo no Google Mapa E vamos embora Vamos que vamos Um abraço aí pra tu E vamos junto E vamos embora É, aquilo é Canal o melhor do Nordeste Fazendo apresentação na Feira de Cavalos e Animais de Abreu e Lima Fazendo essa pegada Aí com o branco do cavalo Branco velho Com palomínio Esse belo palomínio Castrado inteiro É inteiro ou castrado? É inteiro Olha aí Coisa boa Hoje na Feira de Cavalos e Animais de Abreu e Lima Fazendo essa pegada Andador é ele, viu? Andador é ele Olha como o bicho é bonito Diz as qualidades do bichão Diz as qualidades do bichão Isso é um pordinho, meu filho É um pordinho Isso é um pordinho Quatro anos de idade Segunda muda Quatro aninhos de idade Tá começando a andar agora pra frente Viu? O andamento Tá um garotinho, né? É um garoto, meu filho É pra arreitar Bem mansinho já, viu? Agora diz a pedida A pedida de pordinho é cinco mil Tô pedindo cinco mil nele É, cinco mil Cinco mil a pedida Olha aí Coisa boa Falar com o branco ré Toda hora Dá um giro, dá um giro Dá um giro com ele Pra gente ver Peço ao ver Marcha bem Tem um andar bonito Olha aí, coisa boa Tá aí a apresentação do branco véio Branco véio de cavalo Agora diz o telefone, meu compadre Telefone é oito cinco Trinta e dois Oito quatro, oito um Falar com o branco ré Valeu, meu compadre Tamo junto Fica com Deus aí também Valeu Dá uma paradinha aí pra gente Pra eu filmar ele parado Dá uma paradinha aqui Pra gente filmar O pessoal ver Olha aí Fazer uma filmagem ele parado Show de bola Bacana, né? Tá brigando com essa rede É gostoso muito da rede Dessa feira é desse jeito Vamos embora, cuida É a Adriana desenrolada Eita vaqueira desenrolada Eita show Chama Adriana Adriana Essa vaqueira desenrolada A movimentação tá bonita Aqui ó Na feira Matuto véio de cavalo Matuto véio de cavalo Olha aí Movimentação bacana Show de bola Aqui fazendo a pegada Agradecimentos a vocês Alô, alô Não vai quejar Boa, vamos Cuida É desse jeito Vamos Matuto véio Apresentar esse bichão Vamos embora Vamos pra lá, né? Matuto véio de cavalo Com essa linda potra É uma potra, né? É uma potra, né? Vem novinha Vem novinha Qual a idade? Segunda muda Segunda muda Tá uma menina ainda, né? Bem novinha Boa de charrete De carroça Tá uma menininha ainda Andadeira é ela, viu? Show de bola E vamos que vamos Feira de cavalo e animais De Abrelima Canal melhor do Nordeste Topou ali No buraco Vai chegar Vai dizer As qualidades dela E o telefone de contato Diz as qualidades dela E o contato Se ele chegar junto As qualidades dela E o contato Bem novinha Bem novinha Tá de segunda muda Essa cordinha Vestiça do Mangalaga Vestiça do Mangalaga Bem novinha mesmo Vai dizer a pedida Ou é a fulminar? É 12 contas a pedida dela 12 contas a pedida Bem baratinho Bem baratinho, né? É Agora diz o telefone pra contato Tá lá com o Matuto Velho de Cavalo Só tem esse Ou tem mais o Matuto? Tem um carro preto lá Tem mais, né? Vou buscar ele Vamos apresentar ele aqui Olha, peraí Vem Dá outro giro com ela Pra gente ver Pessoal, vê Dá um giro bem bacana E volta aqui Olha aí Se tiver interessado É só ligar pro Matuto Velho de Cavalo Ele foi distante É muito mais perto, né? Pra vocês terem uma Uma vista melhor, né? Uma visão melhor Que anda ela Olha aí Show de bola Valeu, Matuto, velho Tamo junto Peita do Cavalo Fazendo essa belíssima apresentação aqui Com esse animal bacana Show de bola Vamos ver as qualidades do animal É uma égua Epa, quase escorrega Quem anda é ela Faz passada Diz as qualidades dela É dela dele É um cavalo É um cavalo manga larga Bonito, show de bola Essa cor é a? Isso é a pedreze Pedreze Cor pedreze, é Uma chama de tordilho, né? Cor pedreze As qualidades é manga larga Quantos aninhos? Quantos aninhos? Já tem uns oito anos Uns oito aninhos É A pedida Dez mil Dez mil conto Telefone pra contato, Peita Oito sete, noventa Oito 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 sete Fala com o Peita do Cavalo Vamos juntos toda hora, né? Dá um giro aqui com ela E volta O pessoal tem uma visão geral Desse cavalo Bonito cavalo Belíssimo cavalo Olha a marcha do garoto Quem comprar esse cavalo Vai ter um belo cavalo Vai passear, viu? Andar naquela cavalgada Vai ser show de bola Eita, Peita do Cavalo Bicho macho, viu? Pensa no bicho bonito É inteiro castrado? Castrado Castradinho Quem comprar esse animal Vai ter um belíssimo animal, né? Olha pra ir Não vai fazer Vergonha de jeito nenhum É isso aí, Peita Tamo junto Abraço pra tu Matuto velho do Cavalo Com esse lindo cavalo Esse outro cavalo, né? Isso é outro cavalo Fazer a apresentação agora Matuto velho do Cavalo Bom dia Matuto velho Diz as qualidades dele Diz as qualidades dele Diz as qualidades dele É um carlinho Maga Larga Puro, se não tem documento Bem novinho De 5 a 6 anos Bonito Inteiro castrado É, castrado 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 Bem novinho Ali bonito A pedida dele é 12 mil 12 mil quanto? Dá um giro com ele aqui Pertinho mesmo aqui Pra gente ver O pessoal vê Show de bola A passada dele Bacana demais, né? Bonito E comprar ele Vai adquirir um belo animal Um belo cavalo Fazer aquela cavalgada Pra andar à vontade Racear com os amigos Fazer aquele encontro, né? Bacana Show de bola Olha aí Repete o telefone É 8762 8223 Vai lá com o Matuto Velho Cavalo Eu peço 12 mil nele Mas tem um choro Tem um chorinho, né? Tem conversa Tem conversa E vamos que vamos Dá outro giro Pra gente ver Bacana Toda a região Olha aí Quem tiver interessado Liga pra ele Que o telefone É esse que ele falou Olha a garotada aí, ó Vamos naquela passeada Bora Cuida Bora, vaqueiro Chegando na feira agora A feira tá animada hoje, viu? Show de bola Olha o Vitor aí Eita, Vitor Com esse cavalo gás Olha o patrão aí, ó Chegou agora pra filmar Vamos simbora Vamos simbora Vamos que vamos Bora, Vitor Apresentar esse animal aí Aqui Vamos simbora apresentar Vamos simbora Diz as qualidades do bichão É um gás A palusa Esse é a palusa Mancha ainda nele, né? Vai ficar todo quintadão Ele Diz a idade dele Seis anos Seis anos Seis aninhos A pedida é? Três contos Três contos Diz o telefone pra contato Capadinho 98901 Vai lá com o Vitor Dá outro giro, Vitor Aqui Juntinho Que vamos que vamos Olha a visão aí, geral Um cavalo de Vitor Cavalinho bacana Pra passear Fazer aquela cavalgada Também não vai fazer vergonha Show de bola Cuida Rodrigo Rodrigo que não é o faro Valeu, Vitor Tamo junto Abraço pra tu Tem mais? Tem, tem Vamos se me apresentar Bom dia, Rodrigo Bom dia Tudo jóia? Esse é pra vender ou pra passear? Rapaz, aqui tá pra vender ainda não Tá não, né? Quando tiver tu anuncia, né? Tamo junto Como que vamos? Manda um alô Um alô pra Marzinho aí De aguazinha nova aquele Tamo junto Esse é pra passear ou é pra vender? É pra passear Pra passear, né? Valeu, tamo junto Cuida Aí, tchau Chama Eita do cavalo Olha aí Com esse outro cavalo aí Castanho aí Esse é um preto É um pouco castanho ele, né? Puxando pra marrom É um preto queimado Queimado do sol Novinho Inteiro castrado Castradinho Quem anda é ele, viu? Também quem comprar ele Vai ter um belo cavalo Vai ter um belo animal Pra passear naquela cavalgada E não fazer vergonha É isso aí Tem a visão geral aqui As qualidades do bichão Isso é um cavalinho De 4 milha Com manga larga Preto Marcha picada Pronto pra tudo no mundo Mulher, menino, montar Mulher, menino Raqueiro O que ela quiser aqui É preparado pra tudo Agora diz a pedida 5 mil 5 mil conto É, bem novinho Telefone pra contato 8790-8887 Ah, com o peito é do cavalo Na hora Dá outro giro aí pra gente ver Mostra a garupa dele Não vai fazer vergonha Então é um cavalo pra cavalgada Fazer aquele encontro com os amigos Você não vai passar vergonha Tu só tem esse, só tem mais Vai trazer outro, né? Esse é um preto Preto queimado É um preto queimado Olha aí Show de bola Bom dia Bom dia, Alisson Pra apresentar esse belo animal aí Um cavalo manga larga aqui, ó De 5 anos Bom de selo e bom de charreto Dando 40 no conteiro Diz a pedida 5 mil Show de bola Cavalo de Alisson Fazendo a pegada na feira Lá vem ele Quantos aninhos Esse bichão tem? Quantos aninhos? De 5 anos 5 aninhos É um tordilho, né? É Agora diz o telefone de contato, Alisson 999-16-523 Dá outro giro aqui pertinho Pra gente ver Pra gente ver Pra gente ver Vai chama Pertinho aqui Arrudeando Assim aqui, ó Arrudeando aqui Pronto Pronto Aí tá certo Show de bola Vamos embora Vamos que vamos Tem mais ou tem esse? Só esse? Só esse Só esse, né? Tem mais lá no carro Vamos embora Chegar junto aqui Juan Ó Juan ali, ó Juan, macho, véi Ó aí, Juan Vai ser o YouTube também, Juan? Vai ser o YouTube, tudo bom? Vai ser o YouTube também? Nada Aí não, né? Aí, bota pra vender aí Esse é teu? Esse é teu? Olha, qual é a pedida dele? Aí, bota aí 5 mil 5 mil conto É um Mangalarga Mestiço de mangalarga 5 mil conto Dá um giro com ele Vamos embora pra ali Ali pro outro lado Vamos embora Ali pro outro lado Vamos que vamos Eita, cavalo bacana Tem hoje, viu? Tem um óleo de cavalo bacana Show de bola Olha aí 5 mil a pedida Vai dizer o telefone de contato, Juan Chama Esse é diferenciado Qual a idade dele? De 7 a 8 7 a 8 anos, Juan Agora a pedida é 5 mil conto 5 mil Fechorinho É, dá pra negociar Dá pra negociar, né? Agora diz o telefone de contato, Juan 8, 5, 5, 5, 3, 0, 4, 17 Tá com Juan Juan, pode falar Valeu, Juan Tamo junto Só tem esse, Juan Tem mais Só tem esse, né? Por enquanto só tem esse, né? Aquela ali, mas não é pra vender Aquela não é pra vender, não Aquela ali, né? Eita Fazer essa belíssima apresentação Aqui com esse cavalo Aí Eu não sei qual é Diz as qualidades dele Agora o bicho marcha, viu? Ele vai dizer as qualidades Telefone de contato Olha, mistice de manga larga Vai vender também esse aí? É 5 mil a pedida Depois a gente apresenta Deixa eu apresentar logo esse Olha aí Vai dizer as qualidades do bichão Diz as qualidades dele A idade Manga larga Manga larga 7 anos 7 aninho 7 aninho Carralo bondi pra mulher e pra menina A mulher e menina não tá A pedida é A pedida é 8 8 mil 8 mil Telefone de contato Telefone de contato Vai chegando aí Vai decorando aí Vou dar uma distância aqui Pra ter uma visão melhor dele Quem anda é ele É Marcha Picada, né? Marcha Picada Marcha Picada É Marcha Picada o bichão Diz o telefone 8 8 8 8 23 0 1 0 0 Falar com? Falar com o Will Will? Com o Will Valeu, Will Dá outro giro, Will Pra turma ver E a visão geral É um cavalo que não faz vergonha também, viu? Pra você passear Com os amigos Fazer aquela cavalgada Fazer aquele encontro Show de bola Esse cavalo é diferente Falar com o Will Diz o telefone de contato dele Já falou ali E a visão é essa Valeu, Will Abraço pra tu Tamo junto Peta do cavalo Fazendo essa Bela apresentação Desse belo animal Olha aí É um tordilho isso aí Show de bola Vai dizer as qualidades do animal Pra vocês aí Do outro lado da tela Tem uma visão Diz as qualidades do animal É uma égua manga larga É uma égua manga larga pedreiro Macha picada Boa Macha picada E vestiça de manga larga É Diz a pedida 5 mil 5 mil Telefone de contato 8 7 90 8 8 8 7 Falar com o peta do cavalo Dá outro giro Vamos dar um giro aqui O pessoal tem uma visão É um cavalo que não faz vergonha É uma égua que não faz vergonha Olha aí Olha a andadela Pisa leve O que quiser adquirir É só ligar pra peta do cavalo Vamos embora Outro vídeo Duda do cavalo Bom dia Duda Bom dia Diz as qualidades dele Qualidade é boa É uma égua um cavalo É um cavalo É um cavalo Inteiro castrado Inteirinho Inteiro manso Manso pra menino Olha aí Não faz vergonha não Na cavalgada não Dá um giro Dá um giro ali E volta com ele Dá um giro com ele Show de bola Duda do cavalo Olha aí Cavalo bacana Pra mulher e menino montar A pedida dele é quanto? A pedida é quanto Duda? 4 mil 4 mil conto Diz o telefone de contato 8,1, 9, 8,7, 38, 42, 56 Falar com o Duda do cavalo Falar com o Duda do cavalo Valeu Duda Abraço pra tu Tamo junto Pra trocar, vender Pra trocar e vender Pra trocar e vender E trocar um chapéu Olha aí Vamos embora Dá outro giro com ele Pra gente se envolver É a feira da Brilhinha E vamos embora O senhor Hernando vai ver esse vídeo Olha aí Valeu Duda Eita que a feira tá movimentada A feira de cavalo é demais de Abelima Canal melhor do Nordeste Coisa boa Tem por aqui Coisa boa Show de bola 14 de outubro 2023 Vamos chegar junto Chegar aqui junto de Cabravé Caes do tamburete Bom dia Cabravé Bom dia Caes do tamburete ou do cavalo? Cavalo Eita poxa Só machucou o braço Não quebrou não Quebrou em três cantos Mas rapaz Hoje tem o que pra gente apresentar? Apesar daí A partir de quanto? Essa branca aqui é 5 mil 5 mil essa daqui E pra cá? Maior preço 5 mil conto Olha aí Essa daí 1.500 1.500 É uma potra? É Quantos anos tem essa aqui? Essa pedreja Essa pedreja 5 mil Quantos anos? Quantos anos? Tem 6 anos 6 anos E essa aqui? Essa aí é 2 mil Essa baia aqui Essa baia Essa é de quanto essa? Daqui E essa aqui? Essa roxa 3.500 3.500 3.500 Essa roxa Olha aí A pedida E essa aqui? Essa aqui Cabravé Esse é o Pampa É teu? É Esse Pampa 1.500 De Vitor Olha aí Olha aí Essa aqui Essa castanha aqui A 1.200 A 1.200 Uma pela outra 1.200 A 1.200 Essas pretas Aqui Essas daqui Eita rapaz Olha aí Já vi ele correndo 2.800 2.800 2.800 2.800 E ali Essa tordilha não é tua não Olha aí Só essas duas pretas Diz o contato Vitor Diz o contato Vitor Diz o contato 98901 2.900 Vai lá com o Vitor Esse Pampa é quanto Vitor? 1.500 Prontinho Quantos anos? 5 anos 5 anos Esse aqui Esse castanho É uma besta É uma besta 4 anos e meio 4 anos e meio 2.800 2.800 2.800 Tem chorinho Repete o telefone 98901 296 Vai lá com o Vitor Cadê o seu Elenio do Bigodão? Cadê ele? Está tomando cerveja ali com duas novinhas Olha para aí Oxe Repete o telefone 9,1,18,17,27 Para quem quiser adquirir qualquer animal desse Olha aí Valeu Abraço para tu Estamos juntos Vitor vai voltar para atorar Vitor Vai voltar para atorar agora nessa égua Novinha, novinha 4 anos 4 aninho 4 aninho Olha aí Olha aí Show de bola Olha o quarto dela Como é O lombo dela Eita rapaz Essa é diferente Show de bola E o forró está pegado aqui Olha aí Vitor do Cavalo Olha aí Vitor Olha aí Vai segura Cuida Olha aí Meu patrão Está de quanto? A 800 800 conto Quantos meses? 6 meses? É, mais ou menos 6 6 a 7 meses 6 a 7 meses Olha aí É duas meninas É um macho e uma febre Uma menina e um menino Tem mais em casa Tem mais em casa 6 meses? É 6 meses 7 meses 800 conto Olha aí Preço bom Vitor Vitor Telefone de contato 8755-1448 Falar com? Nido Do peixe Nido do peixe Olha aí Coisa boa Nido tem Show de bola Vamos simbola É só ligar para ele Preço a combinar Aqui Cavalo pelo de rato Esse aqui Quinteiro Mestiço de manga larga É manga larga Olha aí Olha aí Qual é a pedida desse? Para combinar Preço a combinar Olha aí Ligou Ele a gente preso Guga do cavalo Quem está apresentando aqui É o nosso compadre Miguel Olha aí Miguel aí Esse aqui Esse rodado É um cavalo É um cavalo Inteiro ou castrado? Castrado Quantos aninhos? Quantos aninhos? Cinco anos Cinco aninhos E aquele de lá? Esse aqui é um cordo ainda O de lá tem quantos aninhos? Um cordo com seus três anos e meio Três anos Aqui os seus dois anos e meio Dois anos e meio Esse é preço a combinar aqui Tudo a combinar Esse lazão aí Uma água castrando bem boa de caminhada Coisa boa Olha aí Diferenciado Aí tudo inteiro Ou tem algum castrado? É três águas aqui Essa é a água Pedrejo Essa daí Olha aí Coisa boa E essa aqui também Show de bola Pedrejo aqui Esse castanho Inteiro ou castrado? Castrado Quantos aninhos? Quantos anos? Cinco anos Seis anos Mais ou menos Na faixa de seis, cinco anos Três anos Seis anos Cinco, seis anos Olha aí Diferenciado Pesso e qualidade É com o nosso compadre Guga Guga do cavalo É só ligar pra ele Vai dizer o telefone de contato Olha aí O telefone é Oito, oito, nove, quarenta, onze Vai lá com o Guga do cavalo E quem Quem Não entendeu o telefone O número É aquele lá Lá de cima ali Show de bola É só ligar E vamos embora Cuida pra cuidar É isso aí Os cavalos do nosso compadre Guga do cavalo Aqui na feira de cavalo e animais de Abelima Fazendo a pegada Oito São A partir de Cavalo tem com força na feira Guga do cavalo Show de bola É só combinar Vai mandar um alô Vai mandar um alô, né? Como é teu nome? Renan Vai mandar um alô, né? Um joinha pra toda a turma que tá assistindo, né? O canal E o teu? Tão de caber uma larga aqui Eita, rapaz Esse é sabido demais, viu? Abraço pra vocês Tamo junto Um abraço pra manhinha, né? Vai mandar? Um abraço pra pai também Pronto, tá? Tchau Abraço pra eles também, tá? Tamo junto Vamos embora aqui Dessa tropa bacana aqui Essa é a tua tropa, irmã? Olha aí, vamos embora Esse aqui Esse lazão aqui Esse lazão aqui Esse lazão aí É baixeiro 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 Inteiro? Inteiro? Capado, né? Esse tá de quanto? Precisa combinar? Precisa combinar, né? Olha aí Precisa combinar Esse aqui Esse é o pampa É, esse é o pampa de pé É o pampa Tá inteiro? É castrado Castrado também Precisa combinar também Precisa combinar, mano Olha aí Qual a idade desse aqui Esse lazão? Esse meu vinho Gala com os 8 anos Esse lazão aí Igual é nas mudas Eu gala ali com 5 anos 5 aninho? 5 aninho É um garoto ainda Esse aqui 8 anos de idade Esse pampa Esse pampa Esse pampa Segunda muda Novinho também É um garotinho Esse aí Esse tem muda nenhuma É um pampa ainda Desse tamanho aí Grandão Show de bola Essa cor é? É rodado Vai ficar rodado o roxo Vai ser um roxo, né? É Tá mudando Olha aí Coisa bacana Precisa combinar Precisa combinar Esse aí é um Essa aqui É um rodado Olha aí Precisa combinar também Inteiro ou castrado dele? Castrado Castrado, né? Esse aí Esse aqui é um pampa Mangalaga Mangalaga Olha aí Bacana demais Castrado, né? Castrado Olha aí A pedida é a combinar Esse é tudo a combinar Agora diz o telefone de contato, Mar Vai dizer o telefone de contato Cavalo bonito Show de bola Nosso compadre tem, viu? Mar do cavalo Esse é bonito, viu? Diferenciado Olha a pelagem do animal Chegamos bem junto aqui Olha aqui Olha aqui a pelagem dele Diferenciado Olha aí Bem novinho Novinho, novinho, né? Novinho, novinho Olha aí Diz a pedida Precisa combinar, macho O telefone é 89 8949-1232 Valeu, Mar Abraço pra tu Olha aí A pedida é a combinar O preço é a combinar Não quer dizer o preço agora, não Tem que ligar pra ele E acertar aqui na feira E acertar lá Na região dele lá E vamos embora Valeu, Mar Abraço pra tu Vai mandar um abraço pra quem? Pessoal lá de Maragogi Lá, Alagoas Alagoas, né? Abraço pra toda a tomada de Alagoas também Um abraço pra ele Do canal Melhor do Nordeste Junto e misturado Vamos embora Vamos que vamos Valeu de Tata de Orobó A partir de quanto Tata aqui? A partir de mil já sai montado aí A partir de mil, né? Mulher e menino montar Olha aí Vai dizer o telefone de contato Deixa a gente filmar aqui Mostrar aqui, apresentar Olha aí Coisa boa Na feira tem, viu? Pra todo segmento Pra todo tipo de Pra cavalgada Tudo tem E vem-se embora pra cá Ele vai dizer o telefone de contato Diz o telefone de contato, Tata 5, 5, 6, 16, 12 Falar com o Tata É, olha aí O resto tudo em O cavalo a partir de quanto, Tata? A partir de mil já sai montado A partir de mil já sai montado Olha aí O cara é testado e aprovado Do outro lado também, Tata? Hã? Do outro lado também? Do outro, mas tudo em Olha aí A partir de mil, quanto? Olha aí Você já sai montado de casa Olha aí Da feira pra casa É isso aí Tata de Orobó Show de bola Tem cavalo de todo tipo aqui Vem do Mais fraquinho Ao grandão Ao bonitão Olha aí Esse é diferenciado E esse aqui é o do mar Cavalo do mar 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 de Olha aí Coisa boa, bacana, né mar? E apoio, bacana Cavalo bem novinho Bem bom de montar na mão Pra mulher e menino Mar de passira Olha aí Mar de passira Esse é bonito Diferenciado, mano Show de bola Quem comprar esse cavalo Tá comprando uma boa mercadoria, né? Um bom animal, né? É assim mesmo Pra mulher e menino Esse cavalo E o bicho é alto Não é? Vem novinho Bem bom de montar na mão Olha pra aí Bem dócil mesmo Cavalo Bom dia, Fernando Tá de quanto aqui? O bichão O irmão de Fernando Ah, é O irmão de Fernando Eu queria que tu falasse ali comigo Foi Mas tu sabe onde é que tá? Tá de quanto? Eu não sei dizer você não Rapaz, vocês são gêmeas É gêmeo São gêmeo mesmo Gêmeo É de uma mulher só Da gêmea do ovo Na hora Preciso seu amigo Tamo junto Oi, rapaz, tu sabe não Sei não, sei não Sabe não, rapaz Olha pra aí E a jumenta ali? Vou perguntar a ele Pronto Olha, tem um jumenta aqui De Fernando pra vender Eu vou encontrar com ele ali E vou dizer o preço Tá aqui o irmão dele O irmão gêmeo dele Olha aí Mas é a cara cagada e cuspida Olha aí Veja a jumenta aí Pronto Olha aí E essa jumentinha aí, ó Coisa boa Show de bola Vai dizer o preço Vai entrar em contato Diz a pedida da jumentinha ali A jumentinha é 900 ela É um jumento É um burro peca Um burro peca Pega, né? Pega, né? Olha aí Olha aí Corde a caneca Olha aí Faísca e fumaça Olha aí E o outro lá O cavalinho lá É um cavalinho rodado Dois contos Esse rapaz botou 3 mil nele Dois contos Botou 3 mil Olha aí É o leilão, né? Fez um leilão com ele Fez um leilão, mas não deu certo Não deu certo, olha aí A gente vai lá pro Jango Agora diz o telefone de contato Quem quiser 999-12-3262 Falar com o Fernando Quem quiser adquirir um animal bom Fernando gostoso Olha aí Vamos embora Gostoso, eu não sei não Vamos embora Aí macho velho Chegou com a Com a Com a Com a Ferrari aí Não foi? Com a Ferrari Só a Ferrari pra vender Faz negócio, né? Tudo pra comerci Se for pra vender Diz aí a pedida Então fica perguntando Tem charrete, tem charrete Aí tem rapaz Tem não Essa aqui é do Só vou fazer uma escorra agora Só vou fazer uma escorra, né? Mas se tiver uma pra vender Aí fica em torno Mais de quanto? Uma charrete Uma charrete aqui Bem invocada Não sei se tu já visse Tu já visse Agora é bem bonita mesmo Toda bonita mesmo Se não me engano É uma charrete branca Ele sempre para aqui Agora não é pra vender não Ele gosta de passear Agora aquela charrete Deve ser uns 8 mil Conta aquela charrete dele Que vem com um cavalo branco? É, parece que é Do lado do peixinho, né? Agora é show de bola Novinha, charrete Toda equipada Coisa mais linda do mundo Coisa boa, coisa boa É Se eu não me engano Parece que Eu perguntei a ele Uma charrete Em torno de 8 mil Conta Uma charrete Tá aquela ali Tem até coberta Ela tem uma coberta Tem uma coberta E tudo ela Hoje tem o que? Vamos se embora apresentar E vai apresentar quem? É tua ou é João Paulo? Olha, João Paulo Olha, João Paulo João Paulo Ele bota o peixe lá em cima João Paulo Esse bicho é inteligente É esperto Tá de quanto aqui, João Paulo? Esse aqui? A partir de 1500 já tem A partir de 1500 Olha aí É só ligar, né? Né, João Paulo? Olha aí A partir de 1500 tem negócio Esse aqui é o que? Uma égua? É uma égua Essa é uma égua Pronta já? É pronta É pronta, né? Essa aqui é uma potrinha É um potro Ou é uma pota? É um cavalo É um potro É um cavalo Tem muda não? Tem muda? Tem já Segunda muda Segunda muda E aqui? Tem esse carro Tem muda já? Tem Primeira muda Tem duas mudas Tem uma muda Primeira muda Primeira muda Igualhou, né? Igualhou Olha aí Já igualhou Esse tá de quanto? Três contos Pra botar preço Três contos Pra botar preço Vai dizer o telefone De contato Olha aí Espera aí Quem vai dizer o telefone É tu, Marcelo Ou é ele? Vai dizer Vai Oito Três Zero Zero Meia Nove Doce Fala com o Marcelo É bom que a tua comissão fica melhor, né? Daqui Tamo junto, João Paulo Ele dizendo é uma ordem Olha aí Ele dizendo é uma ordem O cabo é bom no negócio aqui É o administrador Show de bola É show de bola Mas isso aqui é porreio também Isso é show de bola Esse João Paulo Ele bota o peso lá em cima do cavalo Vai lá, Marcelo Vai lá, João Paulo Abraço pra vocês Tamo junto Olha aí Coisa boa Na grama é melhor Na grama fica mais bonito Igualhou Igualhou a muda Igualhou a muda isso Olha aí Show de bola Olha aí Pra mulher e menino montar A pedida desse é quanto, João Paulo? Três mil Três mil conto Olha aí Três mil conto É inteiro, né? Capadinho, né? Capadinho Olha aí Três mil conto Capadinho Botou quanto? Três mil dela Dá pro quatro aí Olha aí E ele disse que era Fernando gostoso Ele é o Fernando gastoso É o gastoso Fernando gastoso isso aí Vamos embora Vamos que vamos Bom dia pra vocês Bom dia, meu amigo É de lascar, né? Essa já passou de vitamina D A gente tá quase dez horas Dez horas O homem já tá aqui vermelho aqui Você vai pra praia Paga pra mão água aqui Aqui você tem água gelada boa Tem tudo Boa conversa Ainda tem vitamina D E ainda se bronzeia Olha pra aí Coisa boa Olha aí Pra quem não sabe Esse é o Zé Ferrador O mais famoso da feira Diz o telefone de contato, Zé É o 8360-8864 Fala com o Zé Ferrador Quem quiser ferrar o cavalo Quem quiser adestrar, né? É com o Zé Ferrador Esse caba Agora no dia 12 Dia dos pais Vai fazer 60 dias agora Dia 12 agora faz 60 dias Tá quase pronto Tá quase prontinho Vai esse igual Com 90 dias pra menino Olha aí O cabo é esse aí Quem quiser adestrar um cavalo Fala com o Zé Ferrador Vou batir Eu boto a marcha picada E se eu sair de lá de casa Eu vou ter a prontinha Olha aí Coisa boa Esse Zé é diferente dos iguais Chegue lá Eu vou ter o quarto do bairro Top das top E aqui tá o nosso compadre Veterinário Tudo bom, meu querido Esse é o Chiquinho Francisco Nego Monte Francisco Nego Monte Olha aí Quem quiser um veterinário Na sua propriedade O homem é esse aí, ó Show de bola Valeu Chega tá vermelho Do sol Tá parecendo uma pimenta A pimenta malagueta Tá parecendo aquela pimenta malagueta De vermelho Valeu, Francisco Vai lá, meu irmão Quem quiser Mexe com o cavalo também, né, Francisco? Cavalo todo animal A gente trabalha Na... Vai nas propriedades Quando tem um período Porque assim Eu tenho meus plantões fixos Mas quando dá brecha no horário A gente consegue atender Consegue atender E quando a gente não atende A gente manda os nossos amigos Eu também tenho muitos amigos Veterinários, parceiros A gente passa sempre com os amigos O negócio é o animal Não deixar de ser atendido Com certeza Agora diz o telefone de contato Quem quiser Teu serviço Que é o canal O canal é nosso E vamos embora Vamos que vamos É o nosso canal É o nosso canal Valeu E a pegada na feira Show de bola É o nosso canal É o nosso canal